Bom, essa situação das contas de João Henrique é realmente uma questão importante para a vida da cidade. Alguns estão colocando como se fosse uma situação de vingança em relação ao prefeito ou não. Não é esse o problema. O Legislativo precisa cumprir o seu papel e dentro das suas principais atribuições está a fiscalização, porque nós não podemos dar um troféu à impunidade no município. Então já existe quase que um consenso na Câmara de Vereadores, a partir do relatório que foi feito pelo Tribunal de Contas, que as contas de João Henrique foi um descalabro. Então tem coisas do tipo, mais de 30 milhões que foram repassados para as entidades sem fins lucrativos, que não teve prestação de contas, inclusive para o mais social, que era dirigido pela Primeira Dama, que utilizou quase 4 milhões do dinheiro público e não prestou conta. Então, absurdos como esse, como a mudança do gasto inicial de 126 milhões na área da coleta do lixo para mais de 200 milhões. Não existe um poder público que não tem essa capacidade de projeção, então se aprova uma dotação assalamentária, que é quase a metade do que realmente vai se gastar. É um absurdo. Está relacionado a um esquema do lixo. Nós precisamos da mulher, precisa ter uma CPI do lixo em Salvador, em relação para que a gente consiga entender essa situação. Existem vários outros absurdos nessas contas de João Henrique que precisam ser tratadas pela Câmara de Vereadores com muito rigor. Então nós somos, pela rejeição, depois de uma análise esmiuçada desse relatório do PCU e das próprias contas de João Henrique, nós somos a favor da rejeição das contas de João Henrique e nós queremos discutir. O Partido Socialista e Liberdade é o único que tem falado disso, que não é apenas a rejeição, não. Então nós precisamos discutir a devolução de recursos também, porque vai significar um troféu à impunidade, nós termos esse gasto irresponsável, essa utilização irresponsável, utilizando um termo, inclusive, muito generoso, do recurso público, e depois não existe nenhum retorno para o cofre público e a população, no final das contas, ficar penalizada. Então nós queremos não apenas a rejeição, mas queremos discutir a devolução de parte desse recurso para que a sociedade baiana, escritropolitana, perdão, ela tenha maior possibilidade de responder às grandes demandas que existem do serviço público no nosso município.